Se você for pegar algum corte aí, por favor, pega o link do canal Godwin, que é lá que vai sair todos os cortes. Lembrando que eu não posso postar em 24 horas, beleza? Então ajuda o Godwin, que o Godwin também ajuda vocês aí. Um dá crédito pro outro e um ajuda o outro. Tem o Estelador... Mas você passa raiva, Estelador. Mano, eu passo. Por quê? A galera fala, mas você tem raiva, é desumildade, você tem raiva do Estelador. Mano, por quê? Vamos lá, você tá com o público jogando. Se você morre, irmão, o público cai. Cai, isso é ruim. Pô, isso é ruim pra gente, tá ligado? Aí você tá jogando lá, quanto mais você tá jogando, matando, o público vai subir. Ô, o cara fica... Aí chega a desgrama do Estelador, pum, mata e quita na partida, pra cair de novo. Aí cai de novo, porque a gente mata de novo ao público, mas só caindo e prejudicando, tá ligado? E se esse outro fizesse live, a galera da sua live ia falar, o cara é melhor que o rádio, vou pular esse cara. É, pô, então tem isso. Então, tipo, praticamente é assim, agora tem o Estelador que vai fazer amizadezinha com você, ajuda a partir. Aí é maneiro, tá ligado? É maneiro, ó. Aí, tipo, agora outra vez, que tem o Estelador, mano, que olha... Eu não gosto muito do Estelador que vai pra fazer amizadezinha também, porque ele fica, tipo... Eu não confio. É. Não mata ele, o cara não fala pra mim, viu? Não mata ele não, que ele é amiguinho nosso. Você vira as costas, mano, ele te dá dois capas, cara. Às vezes, tipo, o cara fala, ah, não mata não, que é desumilde. Porque eu entendo, mano, às vezes, tipo, tem Estelador que quer cair com você, porque, tipo, porra, mano, eu tenho vontade de jogar com o cara, aí, tipo, cai, tem a oportunidade de ficar junto. Fica andando com você a partir da tua. Agora tem outros, mano, que é a desgraça. E eu tenho vezes que eu me doido, filho, eu sento a desgrama mesmo, filho. Tô nem vendo. Eu fico com o pessoal, mano. Mas eu fico mais raiva, mano. Um exemplo, nessa questão do Estelador, eu só não quero morrer pra eles. Mas o único não é um só, de boa. Mas quando vem um, vem outro. Vem outro, não tem como você segurar tudo, tá ligado? O cara vai te pegar a miata, tem aquele despertinho que sabe que tem um cara de telano. Ele fala, né? Ele fica quietinho na ilha ali. Quando você acaba a trocação, mano, você vai rir lá e ele te pega, mano. Aí nessa parte eu fico pistola. O que eu fico pistola é com o hack, mano. Com o hack eu fico pistola, mano. Eu vim a vontade de perder. Eu vim a vontade de xingar tudo que é nome que vem na cabeça, tá ligado? Ah, mano. Porque é uma neobrissura. Então é isso que eu tretei com o hack aí, filho. Vocês ficam sabendo que eu perdi dois mil reais? Seus dias atrás? Não. Eu não divulguei, enfim, nada, né? Eu perdi dois mil reais. Por quê? Porque o time, o cara, ele é... Ele não é influenciador, ele tem verificado, tá ligado? Mas eu nem falei o nome dele, nada, pra não dar B.O. Ele, toda vez que joga com a gente, ele perde. 150, 100, 200, 150, 100, 200. Toda vez, toda vez ele perde. Ele ganha 50 e vai MD3, perde 150, 200. Sim. Entendeu? Aí, e assim. Aí, um tempo atrás, esse dia até ele montou um time. Ele montou um time. E um desses caras aí usava hack, tá ligado? Só que quando esse cara perdia, a aposta só tava pouca, né? Mas quando a gente foi aumentando a aposta, esse cara, ele veio na intenção já na maldade, né? Sim. Aí ativou o hack. Ah, mano. Aí o que acontece? Sabe quando você perde 50? Aham. Você quer mais 100 pra recuperar. Aí começou assim. Foi 50. Aí você perdeu os mil? 150. 300. 500. Mil. Vamos limpar. Aí, eu pensava, eu não queria falar nada, né? Eu pensava. Esse cara não é agressivo desse jeito. A gente sempre ganhava sem dificuldade, tá ligado? Você percebe na hora. É, mas eu falei, mano, esse cara não tá tão agressivo assim. Só que eu fiquei quieto. O cara tá puro. Falei, eu perdi e eu não vou chorar. Perdi, perdi. Aí eu fui dormir e fui dormir. Aí eu chego em casa, sempre vou no Instagram e vejo as mensagens, né? Aí tem uma mensagem em God. Aí mandaram a mensagem pra nossa DM, viu? Passa isso aqui pro God. Eu sei o que aconteceu com o tema do cara. Aí começou a falar. Aquele cara tava de hack. Hoje é foda, mano. Aí, mano, acabou. Tem muito hack hoje, mano. Tipo, que é difícil você chegar assim pro cara e falar, pô, você tá usando. Você percebe? Mano, mas não dá... Como que a grana não dá... Sabe aquele hack que o senhor conversou com ele lá? Sim. Foi esse cara que falou pra mim que o cara tava usando. Esse mesmo cara. Esse mesmo cara. Ele falou, God. E esse cara, esse aqui, ó. Ele mostrou, ele abriu a live dele e mostrou pra mim. Tá ligado? Ó o aplicativo que faz isso aqui, ó. Se eu apertar esse botão aqui, ó. Some da tela. Ninguém vai saber que eu tô usando. Se eu apertar, não aparece. Você tá ligado? O cara falou, pô, esse bagulho é. Mano, é absurdo. O nível tá tão alto. Eu fiz até um vídeo de se dia atrás. O nível tá tão alto que dá pra você fazer um... Você puxa. Tipo, não tem que ir no cara cai? Aham. Quando o cara cai, você coloca pra não puxar pro cara caído. Puxar pro outro, mano. Caralho, mané. Pra puxar pro cara que tá longe, mais perto. É o tal do no recorre. Tá ligado? O tiro vai reto. Não, isso aí já é outra coisa. É outra coisa? Isso aí já é outra coisa, mano. Caralho, pra caralho. Porque, tipo... Isso aí é regedito. Dá pra fazer isso aí no regedito também, parece. Ah, mano. Tipo, o tiro ir reto é muita apelação. É apelação. Dê aquele cara que dá... Mano, 300 capa de P40 de longe? Eu vou falar pra você, mano. O cara, pro cara identificar hoje, o cara que usa aqui, é só ver isso na mira. Impossível os tiros ir reto, mano. De P40, mano. Impossível. Mano, qual que é? Tipo, você tá de boa, os tiros espalham, mano. Espalham. Espalham. Hoje, pra galera identificar, mano. É simples. É só prestar atenção nos tiros, mano. É porque muita gente fica ali no calor, vendo, e não presta atenção. Tá ligado? Muita gente usa no gráfico, como é? Não mostra as balas. Não mostra nem as balas, mano. Tá ligado? Caraca, que verdade. Muita gente fala assim, porra, meu PC é ruim, por isso que eu jogo no suave, porra. Você tá rodando, ele vai pra quem vai jogar no suave? Mano, o que acontece? Se o cara é streamer, o Racho, se o cara for streamer e o cara quer fazer live, o cara precisa, o cara é muito básico, muito básico, e acaba dando aquela vagadinha, travando tudo. Sim. Se o cara colocar no suave, 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 cara, beleza, dá pra fazer live, mas estranho, cara. É estranho, é estranho. O que você falou, faz sentido, agora que eu lembrei, porque, ninguém, quase, algumas pessoas não sabem, mas 80% das pessoas, no competitivo, usam no suave, porque dá mais capa. Só que a galera do competidor do alto nível, eles tão jogando com o black box, essas coisas. Sim, fica mais leve, tá ligado? Só que, tipo, outras pessoas usam pra esconder a mesma porra do bagulho. Certeza. Tem como. Você jogou com o hack, já, no seu time? Já, porra. Mas você sabia que era o hack? Não. Eu não gosto de hack, eu peguei uma treta e dá desgraça com ele. Não, mano, eu sempre odiei, entendeu? Eu tretei mesmo o cara. Você lembra que eu me descabelava antigamente? Eu me descabelava quando o cara aparecia por causa do pavo do chão. Eu não gosto, mano. Eu me descabelava, mano. Você é o cara que eu odeio o hack, porque, tipo, eu gosto do jogo. Mas eu vou te falar uma coisa, Racho, não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que dá pra relevar, que eu parei pra pensar, né? Eu até acabando aquele assunto lá. O cara dos 2.000, ele só falou pra mim porque ele acha justo quando o cara perde até 150. Mas quando ele falou que foi 2.000 reais, ele achou injusto. Por isso que ele veio falar pra mim, tá ligado? Mas eu parei pra pensar que faz sentido os caras usarem hack. Ó, a parte ruim é que tem o Sarris, aquele cara que só usa pra estragar o jogo. Sim. Só pra te ferrar. Só pra ver você, puto... Tipo, você quer pegar mestre, tá o seu e já ir falando lá. Falta uma partida pra pegar mestre, mano. E o cara conseguiu logar na sua partida, entrar na sua partida. Ele vai matar vocês dois. E fica tirando o sarro. Esse eu acho errado. Mas aquele cara, juro por eu, nos tempos de hoje, eu não sou a favor de hack. Mas aquele cara que usa o hack pra formar um exemplo, dinheiro pra sustentar a casa, esse eu fico quieto. Porque eu já fiz um cálculo, eu fiz um cálculo, Racha. Se o cara souber usar o hack, ele paga 60 reais no VIP por mês. O rapaz falou pra mim. Que nem o moleque do Cirola? Ele consegue fazer 500 contos por dia, mano. Caralho. Quem ganha 500 contos por dia? Cara, quem ganha 500 contos por dia? Não fala um trabalhador que ganha 500 contos por dia. Segunda, domingo, 7x5. Tem dinheiro. Quando dá? Tipo, na nossa semana, 7x5? Vamos lá. Faz aí, produção. Dá o quê? 500 contos, né? Dá mais de 15 mil por mês. 500 contos por dia. Vai dar 10. É, tipo, é isso. 15 mil? É. É? Eu acordei? A ver, mano. Eu sou o maior calculador. Cara, cara, 15... É, mas o que acontece? O cara fica nele o dia inteiro. Se tiver... Ó, se tiver dois caras que jogam bem. E o cara de hack, ele joga mais ou menos. Ele não é obrigado a matar 30. Mas, mano, se o cara apontar a cara dele, é dois capas, mano. Acabou. E aí, eu falo pra moleque, cara, mas ele precisa, mano. Se você pega um time, uns quatro ali, mano, cada um dá 10 contos, aí 40 contos. Você vai com outro time. Mais euforia é o que você falou, mano. Ninguém sabe quando o cara tá limpo. Aí tem uma galerinha, um molequinho ali na humildade, jogando puro. Aí pega outro time. Porque, mano, os caras não... Quem não faz live, é complicado. É quem não faz live, é complicado. Mas o pior... O cara falou tudo. Eu fiquei duas horas na calcada. Ele me falou todo o macete, mano. Ele me falou tudo. Ele me falou que tem um macete assim, ó. Que esse que é o apelão. O que acontece? Você é hack. E nós tá suspeitando que você tá diferenciado. Entra aqui na cal. Vai falar pra você entrar na cal e mostrar o PC. Sabe o que o cara faz? Automaticamente já tem o cara só esperando você falar isso aí. Entra na cal. O cara loga na conta do score dele. Loga na conta dele e entra. Aqui, ó. Tá limpo. Isso aí. Não tem como falar nada. Mas esse é o tempinho. Os caras são muito rápidos, tá ligado? Mas quando é hack mesmo... Eu não entendo, mano. Porque os caras não levam ban. Os caras falam que esse VIP não leva ban. Você tá ligado? Tipo, é foda o cara fazer uma parada que não dá ban, mano. Porque a Garena, pô, mano. Ela coloca o antite que ela quiser, mano. Mas você acha normal essas coisas aí? Estranho, né? Estranho. Estranho. Porque eu vou te falar. Porque o cara faz assim, viu? Me dá... Eu vi lá a atriz lá, viu? Me dá ban. O cara desafiar... Desafiar o cara em live, mano. E o cara não levar ban, mano. Será que perdeu dinheiro, né? Ele falou que ganhou em quinhentão. Mil quanto foi. Ele pagou um quinhentão pra um, quinhentão pra outro. Milão, ele falou que mais nunca denuncia. Porque eu sei, God. Aqui, ó. Ele abriu pra mim ver o bagulho. Ele falou, God, é o seguinte. Olha o outro bug. Ele falou, ó. God, tá marcado aqui. O cara falou, God. Ele tá me dando pra você. Ele falou que vence dia 13. Mas aqui tem um bugzinho que renova e não paga mais. Não vence. O bagulho não vence, mano. Caralho. Porque o hacker tem vencimento. Se você parar de pagar, você não vai usar mais. Eu vou te falar aí. Só que os caras criaram um bug que não vence mal o bagulho. Os caras ganham dinheiro, pô. Mano, dá muito dinheiro. Os caras ganham dinheiro com essa porra. Dá muito dinheiro. Eu sou o cara que eu sou contra, mano. Essa parada. Pra mim, é hack. Tipo, eu que não falei. Eu gosto do jogo. Eu quero ver. Quero que o jogo dure, porra, por mim e pro resto da vida. Só que, tipo, às vezes a dona do jogo também tem que ir. Tem. Mas agora eu vou falar o lado triste também. Que eu falei que eu sou a favor do cara ganhando dinheiro. Né? Tem um lado negativo. Tem um lado sombrio. Qual que é? Do mesmo jeito que o cara tá ganhando quentão por dia. Pra colocar comida na casa dele. Se ele ganha o quentão por dia, quantos pratos de comida ele não tirou do outro? Tem que tá jogando na... Puro. Honesto que eu não falei. Então eu acabo retirando o que eu falei, mano, né? Pra pensar, né? Galerinha, se você tá vendo esse corte aqui, se você gostou, já deixa o seu like aí. Inscreva no canal e compartilha. Se você quiser ver mais cortes igual a esse, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Ó, você aí que tá curtindo os cortes do Godcast, uma dica pra vocês. Vocês podem postar tranquilo, não tem problema, viu? Lembrando que vocês coloquem o link do canal na descrição do vídeo também. Tudo bem? E evitem postar antes de 24 horas, galera. Beleza? Porque vocês sabem que o God tem contrato com a plataforma e temos que respeitar o horário. Porque eu não posso postar a stream completa no dia seguinte. Assim, depois de 24 horas. Então se você postar, coloque lá o link na descrição. Porque assim um ajuda o outro. Dependendo de mim, não tem strike, mesmo vocês utilizando as nossas imagens. Godcast é mais um podcast. Obrigado. Obrigado.